Exposição a milhão, pegada rude pra balar o sistema Peso no som, aí doutora que ninguém treme Tamo pra passar mensagem é o rap E não creme, quem tem a voz vai fazer acontecer Então prepara os ouvidos, que nóis tá nessa e é pra vencer Virar o jogo, já tô cansado de ver o pobre só perder Político, demagogo sempre está no poder Se dizendo a favor da melhoria pro povo Mas de incentivo eu não vejo nada Cada eleição se repete tudo, de novo é só promessa Tapa nas costas, ideia, furado um monte de bosta Hipocrisia demais, falam, falam e não cumprem nada Enquanto o país tá afundando Eles tão tirando sarro da nossa cara Congresso nacional é refúgio de verdadeiros marginais Poucos são os bons, a maioria lá devia estampar as manchetes dos jornais Desvio de verba, salário alto, mensalão Todo dia um caso novo sobre corrupção O Brasil é maquiado, sorriso falso estampado Na cara do político safado Educação, saúde pública é um fracasso Quem depende tá perdido E do abismo social pode crer que tá a um passo Nós temos que pensar em todo brasileiro E nós não temos que pensar em partido político Nós temos que pensar em todo brasileiro Pare, repare, medite, conspire, pense, repense, prepare, espare Quantos dias pensaremos errados, quantas mães serão destruquidos Quantos deles serão condenados, quantos vás serão entupidos De merda, da boca, do terno e gravata Caneta na pata de um magnata Pobo pardo pobre sendo feito de babaca Classe média baixa sendo cortada sem faca Impostos são postos, generais aos postos Rótulos dados àqueles que são apóstolos Da pregação falsa, do mensalão, alza Corrupção, náusea, ostentação, pausa Alienação da mente dos meus irmão Corroendo a nação, aumentando a podridão Manifestação, distorcer a informação Reaça a cucu na mão Xijão Virou bobo? Perdeu de novo? Esse é o jogo Deu merda na vez, assinou a folha e ligou na Globo Fogo no pavio, fogo no Brasil Jogo parlamentar com juiz hostil Pensa que o povo não viu, o quanto regrediu Fica ligeiro com a crio, raputa que pariu Maioridade penal num país que é surreal Poesia marginal te afronta? Que tal? Se to puto, eu to em luto Não educam as crianças pra punirem os adultos Paguei ingresso, pra ver desordem e o regresso Eu vou ligar poza, mas vim vim atentar contra o congresso Porque tá cheio de asno, na trocação vai ficar pasmo Onde falar político, corrupto é um pleonado Hiperbólico, melancólico, diabólico Vão te roubar se for preto, branco, ateu ou católico Corre tio, se não morre viu Essa porra é Brasil, mais tragédia que Chernobyl Vai na de sonega, imposto de rendajão Cê vai virar carnícia na boca desse leão Sinta a dor, criatura e criador De joelhos bons no chão pra escutar seu ditador Que prega o amor em um estilo estuprador Finge que nem vê a cor Da tia cansada, que pede por favor Sente o baque, mais efeito que o craque Morro do alemão, iraque, Hiroshima, Nagasaki Sem salário por um mês, policial tem freguês Mataram o matemático e assassinaram o português Porque nas escolas do estado, o estado é precário O professor é humilhado por um miseiro salário Máfia democrata no Rio Nós na brasa, eles no grill Comissão da verdade nem viu Eneguin, welcome to the hell Welcome to Brasil